A CERES A CERES A CERES A CERES Mas a coisa decisiva mesmo, que foi um turning point, para nós percebermos que cristalografia era muito importante, foi quando o Sérgio falou assim, mas estudar essas ceras, é um sistema muito sujo. Vamos estudar um composto puro. E escolheu naftaleno. Então a gente tinha uma bacia assim, que a gente fundia naftaleno, que é naftalina, como vocês sabem. E aquele vapor todo, eu não sei como nós aguentamos aquilo. Mas se formava uma espécie de uma nata por cima, que era uma placa de naftaleno monocristalino. Aí o Sérgio, com muito jeito, ia lá, cortava um pedacinho e aqui está o naftaleno colocado no eletrodo, através do qual, por esse caminho, circulava uma água quente e ia ver o que acontecia quando fundia o naftaleno. Se ia acontecer a mesma coisa que acontecia com a parafina. E o resultado foi muito bom, porque o naftaleno é bastante anisotrópico, tem muita, a estrutura dele é encamada, né, dessas moléculas do naftaleno. E viu-se uma enorme anisotropia nas propriedades. Então passou-se a tentar cortar perpendicular, botar lá, e toda aquela coisa de estudar a anisotropia do fenômeno termodielétrico em daftaleno. E aí, para poder ter certeza das orientações, foi utilíssimo aquele raio-x que tinha lá. E as primeiras coisas começaram assim, então. Eu não preciso dizer que não parou aí, né. A gente, realmente, o Sérgio é uma pessoa que tem um caráter extremamente envolvente, convence as pessoas, né. Contamos com o apoio de vários cientistas importantes que vinham para o Brasil, ou que vinham brasileiros, né, que nos deram algum apoio para conseguir um recurso do CNPq, para conseguir qualquer coisa assim. E éramos, além do mais, amigos, tínhamos amigos no Rio, que naquele tempo era fundamental, né. A capital do Brasil estava lá, o CNPq estava lá, a FINEP, a antiga FINEP ainda. Mas o CNPq estava lá no Rio. Então, começamos a estudar isso aqui. E o Sérgio, que também não dorme no ponto, não lembrou de fazer nem mestrado, nem doutorado. Ele falou com o professor Costa Ribeiro, eu quero fazer concurso para titular direto. E naquele tempo, as coisas se decidiam de uma maneira muito razoável. Tem valor? É bom? Então faz. Então foi feito concurso para titular e o Sérgio, uns quatro anos depois que nós chegamos, em 56, em 56, olha, mais rápido ainda, até início de 59, ele já era professor titular da ESC. Primeiro professor, acho que ele não tinha nem 30 anos ainda. Bom, por aí você vê como muitas vezes a gente não respeitar as regras, pode ser uma coisa, um fator muito importante, se você quer progredir rápido. Na verdade, fazer um pouco de irreverência, né? E aí, o que aconteceu? Veio para o Brasil um cientista muito importante, que chamava, apareceu no jornal, eu é que via ter essa notícia no jornal, que vinha visitar o ITA, um professor que chamava-se R. Smolokowski, Roman Smolokowski. Não sei se vocês sabem, ou se lembram, mas existe uma relação muito importante chamada lei de Einstein e Smolokowski, que é um negócio, se não me engano, de calor específico, né? Que eles fizeram a teoria do calor específico. Eu olhei para aquilo em 56, 58, falei, nossa, temos que ir lá já, porque esse homem deve ser quase que centenário, é a última vez que a gente pode falar com os Smolokowski. E fomos, nos mandamos para o ITA. Obviamente, não era o velho Smolokowski que estava lá, mas era um físico de estado sólido, filho do professor Smolokowski e do Einstein, né? E que se encantou com esses trabalhos que o Sérgio tinha feito. Por quê? Porque o Sérgio, ele viu um trabalho de física de estado sólido. E ele falou que no Brasil, ele tinha visitado vários lugares, e não tinha visto física em lugar nenhum, só aquela física nuclear e física teórica no Rio, e nos outros, em São Paulo também. Ninguém fazia física de estado, física da matéria condensada, como se chama hoje. E, dali, foi um pulo para a gente conseguir bolsa e ir para a Fulbright, pela Fulbright, para os Estados Unidos, e começar uma carreira com um treinamento melhor, com mais experiência internacional e tudo isso. Então, quando nós voltamos lá de Pittsburgh, o Sérgio era um especialista em solid state physics, e eu, Smol Mollet, use crystallography. Tive uma sorte bárbara, porque caí em Pittsburgh, num laboratório de crystallografia de primeiríssima qualidade. E aí, nós começamos as áreas de pesquisa, depois da nossa volta, com forte característica experimental e temas interdisciplinares. E a visão do Sérgio, que é o visionário mesmo, ele propôs, em 1969, na terceira reunião do Conselho de Curadores, olha, mas aqui eu fiz uma bagunça, na terceira reunião do Conselho de Curadores, misturei o inglês com o português, que a Universidade Federal deveria ser uma universidade moderna. Ele já tinha proposto, inclusive, a criação da universidade, mas que deveria ser uma universidade que deveria ter um curso de engenharia de materiais. Isso não existia no Brasil. Ninguém tinha a menor ideia do que seria. Acho que nem o Sérgio também sabia muito bem. Mas ele tinha certeza que a indústria precisava de gente que entendesse materiais. e propôs isso da reunião do curadores e o Conselho a aceitou. E em 1968, é que, com Ernesto Pereira Lopes, Laura Monteiro da Cruz, e o Sérgio e gente também da comunidade, foi tomada a decisão de fazer a Universidade Federal em São Carlos. Isso não era uma coisa fácil. Por quê? Já tinha uma universidade aqui. E havia uma competição por outros políticos querendo. Eu mesma não acreditava. Eu via que eles estavam fazendo aquela luta, mas eu disse, imagine se eles vão querer colocar duas universidades numa mesma cidade de 40 mil habitantes. Mas, olha, o governo federal é uma coisa, é uma caixa de surpresas. Colocou. E aí, ele queria essa universidade, que deveria ser dirigida por uma fundação, que o que seria hoje uma organização público-privada, que se fala tanto hoje, e que teria independência administrativa e acadêmica. Vocês acham que o governo federal gostou disso? Mas foi proposto no Conselho de Curadores a criação da Escola do Curso de Engenharia de Materiais. Aliás, foi proposto um pouco mais. Um centro de materiais, que teria engenharia de materiais física e química. Isso que foi considerado naquela época o fundamental. E foi feito isso. Está vendo? Então, foi feito isso. E... Bom, aqui tem um detalhe, que aliás foi me chamando a atenção por uma outra pessoa, que é esse último aqui. quando o governo federal funda essas universidades, meio um acaso, assim, um acaso não, politicamente determinadas, em geral ele não pensa muito no corpo docente, não pensa muito como que nós vamos popular essa universidade. Então, tanto aqui em São Carlos, como em outros lugares, foi procurado gente que estava fazendo bom serviço do ensino secundário. E essas pessoas eram maravilhosas. Eu não estou dizendo que foram ruins. Só foi ruim para o ensino secundário. Porque aí eles perderam as melhores pessoas que vieram para a universidade. Então, é um jogo de ganha-perde. E o melhor jogo é o jogo ganha-ganha. A gente sabe disso, né? Você, quando você pensa que você ganha-perde, por exemplo, o professor Márcio Tolentino, que é o patrono dessa sala, é uma pessoa admirável, um autodidata. Então, eu não estou desmerecendo ninguém, mas estou dizendo, não era aquela pessoa que teria uma grande experiência internacional, que teria... entende o que eu quero dizer? Então, ele fez o papel, o melhor que ele poderia fazer. Mas ele saiu de dar aula nova para o Guião. Foi uma pena. E outras pessoas também aconselharam mais ou menos isso. Bom, eu me preocupo muito com o ensino secundário, por isso que eu resolvi falar sobre isso aqui. Quais eram as áreas que se deveria, essa nova universidade, o Conselho de Curadores decidiu, né? Novas universidades, vai dizer, uma, o material center, que eu já expliquei o que que ele dizia, deveria ser, um departamento de educação, que não seria um departamento de educação tradicional, mas seria uma coisa voltada para modernas tecnologias em educação. Já naquela época, o Sérgio achava que o Brasil, sendo esse país continental, que não tem professores, precisava se estabelecer o ensino à distância. Mas, bom, e um centro de ciências biológicas e saúde, que no fundo, o que foi realmente feito naquela época, já mais tarde, não foi no início do início, mas um pouco mais tarde, foi ecologia, environmental science, e o curso de enfermagem. A ideia do curso de enfermagem é uma ideia que eu achei da época maravilhosa, porque os nossos hospitais, você pode ter médicos excelentes, que chegam lá, pontualmente, operam o paciente e acabou. Agora, o corpo de enfermagem é responsável por conduzir o hospital da sua vida diária. Então, se você tiver enfermeiros de alto nível, você vai melhorar a qualidade dos hospitais, sejam eles quais forem. Bom, eu não vou falar muito dessas duas coisas aqui, finais, porque elas vieram bem mais tarde. Vou passar adiante aqui para o batismo, eu saio assim de nível. Well, aqui, o que que aconteceu? Ele foi criado, realmente, em 1968. Então, onde tirar as pessoas? Quem é que iria fazer os cursos? Quem é que iria começar a pesquisa? Então, o que que aconteceu? O Sérgio, sempre gostou muito de algumas pessoas do exterior que ele admirava bastante. Um deles era o Jorge Sábato, que é este aqui. Que, eu não sei se vocês sabem, são dois irmãos, né? O Ernesto Sábato era físico, mas se tornou literato, né? E o Jorge era professor e licenciado para segundo grau. mas, tinha muito interesse no ensino, mas acabou se envolvendo na Quineia, na Comissão Nacional de Energia Atômica Argentina, e ele viu lá, com aqueles projetos que eles tinham de energia atômica, e tudo, que era fundamental os materiais. então ele estabeleceu uma série de conceitos muito grandes que levavam exatamente à concepção de uma energia, de uma engenharia de materiais. O Sérgio admirava muito o Jorge e convidou ele para vir para cá, não para morar em São Carlos, que seria fora de dúvida, que não estava numa fase da carreira, que ele ia sair de Buenos Aires para vir morar aqui, mas para dar um apoio, para dar as ideias, porque as ideias é que é importante. Como vamos fazer? De que jeito? Quem a gente pode convidar? E esse outro professor aqui é outra pessoa extraordinária, Franz Brotzen. Esse Franz Brotzen tem uma vida que daria, acho que uma novela da Globo durante o ano inteiro, porque é mesmo uma pessoa extraordinária. Ele, que eu saiba, ele era engenheiro químico, coisa que eu falho. E ele veio para o Brasil na década de 30, olha que coisa interessante, como vendedor de remédios da Bayer. E ele andou pelo interior do Brasil transportando e vendendo remédios da Bayer, pelo interior de Minas Gerais, para o interior de São Paulo. Ele aprendeu a falar português, falava fluentemente português. Depois dessa fase aí, ele naturalmente teve outras oportunidades e acabou sendo chefe do departamento de física dos materiais ou engenharia dos materiais, não sei bem o nome que eles dão, na Rice University, no Texas. Bom, esse homem foi convidado também para vir, não para ficar morando aqui, mas ele ficou mais tempo, ele realmente ficou aqui, acho que pelo menos um ano ou um ano e pouco. e ele foi que deu uma ótima orientação para o Zé Roberto Gonçalves, que é professor aposentado aqui de vocês, para, bom, eu tenho aqui alguns nomes aqui que eu vou mostrar depois. então, ele entendia mesmo que o Brasil precisava de cientistas e engenheiros de materiais. Se o parque industrial brasileiro deveria se desenvolver, por quê? Porque quase tudo que se desenvolve precisa de saber qual é o material adequado para aquela peça, para aquele engate, para aquela situação, para aquele ambiente químico, como é que vai fazer? Tem um combustível, tem óleos, né? Então, ele foi extraordinariamente importante. Obrigado, gente.